Boa tarde a todos e todas. É uma alegria encontrá-los nesta tarde e nessa noite na Alemanha, para quem está no Brasil. Hoje nós começamos uma série de encontros preparatórios pré-Congresso Colisco e o Congresso Colisco reúne a Medicina e Pedagogia Antroposófica, a Pedagogia Waldorf e a Medicina Antroposófica. Desde 1989, vários locais do mundo realizaram estes congressos e agora temos o impulso de realizar o primeiro congresso no Brasil. Ele será realizado em janeiro de 2023. É muito interessante saber que esse congresso, é muito bonito ver que esse congresso reuniu, reúne diversas organizações, diversas entidades relacionadas à medicina, à terapêutica, às áreas terapêuticas e às pedagógicas. Hoje nós teremos o primeiro encontro com a doutora Michaela Glöckler, que vai tratar da importância da medicina pedagógica e do médico escolar. Nos próximos encontros, no dia 22 de setembro, nós teremos Peter Sell, que vai trazer o impulso do doutor Eugênio Colisco. E depois o próximo encontro é 30 de setembro, com Luísa Lameirão, Maria Ângela Mota, doutora Sônia Setzer e doutora Sheila Grande. Tem uma correção de data aí que estão me falando agora. Depois nós vamos colocar no chat todas as datas e os temas, fiquem tranquilos. 30 de outubro, eu coloco depois no chat. 30 de outubro, obrigada, Alessandra. E a Luísa, Maria Ângela, doutora Sônia e doutora Sheila Grande vão trazer as suas vivências e experiências em congressos Colisco. É uma alegria receber a doutora Michaela, muito obrigada por estar conosco, por carregar junto o nosso impulso aqui no Brasil. Doutora Michaela Glöckler é médica e pedagoga, foi médica escolar durante muito tempo e dirigente da sessão médica no Geteano, e hoje ela se dedica para falar da medicina pedagógica e da medicina escolar. Nós teremos também o apoio da Úrsula Hupke, professora Waldorf durante muitos anos, trabalha com traduções para a federação, para algumas instituições antroposóficas e também nos congressos. Eu desejo uma boa escuta e uma boa fala, uma boa escuta para todos nós e uma boa fala para a doutora Michaela. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Doutora Michaela, um momento, por favor. Eu solicito a todos que fechem os seus microfones para que tenhamos uma melhor comunicação. Obrigada. Senhora, doutora Michelle, obrigada. Boa noite. Agora vocês podem começar. Boa noite. Boa noite. Ela pergunta se vocês a conseguem ver bem, porque ela mudou o foco da luz e se não há muito reflexo nos óculos dela. Não pode ser bom. Isso é ok. Isso é bom. Sim, sim. Sonst müsst ihr was sagen. Queridos colegas, eu me alegro muito que eu possa contribuir para o vosso impulso para o Congresso Colisco com essa palestra de hoje. E ainda quero mencionar, como é o primeiro Congresso no Brasil, eu gostaria de mencionar os outros países que já sediaram esse Congresso. Es war das Jahr 1989, da haben wir den 50. Todestag von Eugen Colisco gefeiert. Foi em 1989, quando celebramos o 50. Aniversário de morte do Dr. Colisco. Colisco, ele faleceu muito jovem, aos 39 anos, dentro de um trem perto de Londres. E nós éramos um grupo de estudantes, inclusive alguns médicos bem jovens e muitos estudantes ainda, pensamos que esse impulso de Colisco deveria ser bem renovado. E foi aí que aconteceu esse Congresso. E muitos de nós, Cláudia, Mekin e eu, gehörten a esta grupo, waren auch mit lehrern, mit Waldorf-lehrern befreundet. Und so haben wir gemeinsam überlegt, ob wir nicht eine Tagung für Lehrer und Ärzte machen könnten. E Cláudia, Mekin e eu, nos perguntamos, se junto com nossos amigos professores, nós não pudéssemos organizar um Congresso a respeito do impulso de Colisco. E foi em Casino, que eu fui às 1908, muito antes do 50. Aniversário de Céteres, eu fui até o 25. Aniversário de Dornach, de um que o artimente medizinische Sektion a leitando. E eu pensei, que eu me organizarei isso também também, com o Goethe-Arnum, em Zusammenar para a pedagogia e medizinische Sektion e a Waldorf-School in Stuttgart. E o interessante é que em 1988, um ano antes, eu entrei na sessão médica do Goetheanum e pensei que junto com a sessão pedagógica e a médica nós pudéssemos organizar isto a partir do Goetheanum. E Jürgen Smit apoiou essa iniciativa de coração, apesar de não poder participar porque estava comprometido com uma outra organização naquela data, em Stuttgart. E a escola original de Waldorf, a primeira escola de Rudolf Steiner, onde o Colisco era um médico, ela não conseguiu ter essa iniciativa, mas uma outra escola em Stuttgart, no Creea-Wald, ela conseguiu ter acesso. E a escola original de Rudolf Steiner, porque não pode sediar esse congresso, mas uma outra escola, também em Stuttgart, no Creea-Wald, assumiu esse compromisso. Eu conto essa história porque ela é uma história muito interessante, porque um grupo pequeno de pessoas queria comemorar isto, professores e médicos juntos. E nós, como nós não havia ainda, algo centralizado, nós nos dirigimos à Federação das Escolas e convidamos simplesmente todos os que estavam inscritos e também os médicos que nós conhecíamos e os médicos outros que nós sabíamos no endereço, porque nós não tínhamos ainda tudo catalogado, todos catalogados. E eu acho que vocês sabem, como vocês sabem, como é isso em escritórias em escritórias em escritórias, que quando na secretaria de uma escola aparece algo impresso, isso nem sempre vai para a sala dos professores ou para a conferência interna e é anunciado grandemente. Mas nesse convite aconteceu uma exceção, ela chegou a várias e várias escolas e instituições. E vocês não querem acreditar, mas cinco meses depois, porque o convite foi dado cinco meses antes, chegaram em Estudio 1.150 pessoas para esse congresso. Um milagre. Imaginem, de todos os lugares do mundo, e mesmo de um lugar, onde só havia uma pequena escola naquela época, veio um professor do interior da Índia. E aí nós tínhamos reunido o mundo inteiro, e era impressionante como foi, se tornou uma festa, esse encontro. E aí o mundo espiritual ajudou tremendamente, com certeza. E o tema do encontro foi a tarefa comum do professor e do médico. E esse congresso também depois foi gravado em um livro, e ele está disponível e ajudou muitas pessoas a ver a criança e ajudar a educar a criança. Porque o tema é a criança e o adolescente. E como podemos ajudar e apoiá-los na sua educação. E no final da tagação foi uma grande belação, que ele disse que se precisava de um novo encontro. Então, todos os dois anos, nós fazemos uma tagação agora. E o entusiasmo no final era tanto, que decidiram fazer um encontro desses cada dois anos. E aí eu disse, mas quem vai organizar isso? E aí os Estados-seis me ligaram e disseram, Colisco é morado em Wien, a próxima tagação é para nós, em Wien, é claro. E a doutora Micaela perguntou então aos participantes, sim, e como vamos organizar isso? Aí os Austríacos se manifestaram e disseram, Colisco é um Austríaco, nasceu aqui. Então a próxima será na Áustria. Então, no final do encontro em Wiena, de novo o entusiasmo grande. E agora, quem vai organizar? Como vai ser a próxima? Aí os ingleses disseram sim. Ele faleceu na Inglaterra. Então é óbvio que será na Inglaterra. Nós organizaremos o próximo. E aí osso complaintos. E aí fêem in Dornach que Leleletra-Tagam. E aí fêem em Wiena, e aí fêem a gente em Wierde, que eles nossem mais um. E aí fêem a escolhentia. Então a próxima. Ou uma escolhenta-Tagam. Que nós fazemos um en Basilico. E aí fêem a escolhentia. e você tem um ano de paz. O Congresso dos Professores, o Congresso Internacional dos Professores e a cada quatro anos o Congresso de Colisco. E assim teríamos no meio sempre um ano de pausa. E isso nós tínhamos muito bem conversado. E aí a pergunta de novo, a dia de ensino em Dornach, claro, isso é sempre em Dornach, mas a dia de Colisco beruia em uma própria iniciativa e se ninguém organiza algo, não acontece. Então, aconteceu de novo a pergunta. É claro, o Congresso dos Professores é sempre em Dornach, mas o Congresso Colisco é uma iniciativa livre. E se ninguém o organiza, ele não acontece. E então, em Michael Hall, a Dra. Glöckler perguntou de novo, E agora, onde será o próximo Colisco? Aí os americanos se manifestaram e disseram, Bem, Colisco veio para os Estados Unidos porque ele quis difundir a medicina antroposófica nos Estados Unidos. Então, é claro que será conosco o próximo. E nos Estados Unidos foi muito interessante, foi perguntado durante ainda o Congresso à Dra. Glöckler pelos finlandeses, Será que nós não podemos organizar o próximo? E aí no final, quando ela foi perguntada, Onde será o próximo? Ela pode muito simplesmente dizer, já está decidido, serão os finlandeses. E na finlandia, os franceses se manifestaram e disseram, nós queremos fazer a próxima em Paris. E aí aconteceu um problema muito sério. Eu recebo. Eu recebo com um com o contrô. aus Australien. Liebe Michaela, bei der Kulisco-Tagung in Finnland, da waren ja nur zwei Menschen aus Australien da. Und Paris, da werden bestimmt nicht mehr kommen. Können wir nicht eine parallele Tagung in Australien machen? Das ist so weit weg, das ist doch keine Konkurrenz. Und dann habe ich natürlich gesagt, wunderbar, wenn ihr das organisiert, dann machen wir zwei. Und dann ist es so weit, Frau Michaela, eine Karte von Australien, die in Australien nur zwei Personen waren im letzten Konkurse von Kulisco-Tagung. Und Paris ist so weit, ob wir nicht ein Konkurse parallel in Australien? Weil wir sind sehr weit weg, und es wird nicht ein Konkurrenz. E daí Micaela disse, sim, se vocês organizarem isso, podemos fazer dois, simultâneos. E aí aconteceu mais uma vez um milagre, e aí nós percebemos que aparentemente o mundo espiritual realmente tem interesse nesse nosso trabalho. E aí, de alguma maneira, isso se propagou o mundo afora, de que haveria dois, simultâneos, e de todos os lugares do mundo apareceram cartas dizendo, nós também gostaríamos de fazer, poderíamos nós também fazer um congresso em outros países. E aí, simultâneamente houve uma em Paris, na Austrália, no México e em Taiwan. Na Ukraine. Na Ukraine. Rusia. E ela se pergunta onde mais? E ela precisa consultar a sua lista. Todos no mesmo ano. E com isso quebrou-se completamente o ritmo dos quatro anos, porque havia muitos congressos, todos internacionais, todos no mesmo ano. E aí nós dissemos, agora é o Impulso em todo mundo. E as pessoas que gostariam de fazer um congresso polisco, podem fazê-lo. E assim houve congressos na Nova Zelândia, no Hawaii e na Malásia. Sempre para pais, professores interessados e inclusive alunos mais velhos. E agora vocês podem saber, porque eu me alegro tanto que esse impulso também chega ao Brasil. É o terceiro país pan-americano que o sedia. Ainda é para mim uma pergunta muito especial. Por que o mundo espiritual tem esse grande interesse nesse impulso? Eugen Kulisco era uma pessoa muito especial. Um médico muito hábil, competente. Ele era um médico que vinha de uma família de médicos. e muitos, muitos dos seus parentes eram professores e ele tinha na sua frente uma carreira brilhante. E então ele conheceu Rudolf Steiner e decidiu, eu vou para aquela escola criada por Rudolf Steiner. e aceito o compromisso de ser médico antroposófico lá. Ou seja, uma virada de carreira impressionante. A família pensou, agora aconteceu algo muito estranho. Ele vai para uma escola. De manhã, ele sempre estava assistindo aulas e se interessando por algumas crianças em especial. In freien Stunden sah er Kinder, denen es nicht gut ging. Es war ja immer noch nach dem Ersten Weltkrieg und viele Kinder waren hungrig, hatten nicht genug zu essen. Dann überlegte Kulisco, wie er ihnen spezielle Nähr-Tabletten machen kann. Da hat er einiges erfunden. Heute sagen wir, das sind Nahrungsergänzungsmittel, die er ihnen gegeben hat. Entschuldigung, das war zu lang. Entschuldigung, das war zu lang. Entschuldigung, das war zu lang. E nas horas vagas, ele se interessava, ele atendia algumas crianças necessitadas. E ele via entre as crianças, muitas crianças, porque eram anos após a guerra, que ainda tinham sofrido com a falta de alimento e ainda possuíam falta de alimentação. Então, ele se ocupava em descobrir como ele poderia complementar a alimentação dessas crianças, fazendo complementos em forma de pílulas ou coisas assim, para auxiliar essas crianças que tinham fome. Und Rudolf Steiner erzählte ganz begeistert dann in pedagogischen vorträgen, Und jetzt haben wir einen schulärzt und der kennt den gesundheitszustand von jedem Kind und berät die Lehrer, wie man den Kindern noch besser helfen kann. Rudolf Steiner, muito orgulhoso, in einer conferenz, mencionou, agora nós temos um médico escolar que conhece a situação de cada criança e sabe ajudar cada criança. E ele ajudava aos professores como auxiliar aquelas crianças que necessitavam de mais ajuda. E à tarde ele tinha um consultório e a gente podia ir lá se consultar com ele. A atividade de médico escolar era coisa muito diferente da atividade no consultório. O consultório ele tinha quando não havia aula, quando não havia mais as crianças lá. Es gibt ein Buch, das wurde von Gisbert Husemann, der ein Schüler von Eugen Kulisko war und auch Schularzt gewesen ist, über viele Jahre nachdem, er war sozusagen der Nachfolger von Kulisko an der Stuttgarter Waldorfschule. Gisbert Husemann editou um livro e ele foi o sucessor de Kulisko na escola. E esse médico, que foi também aluno na época em que Kulisko era médico lá, colecionou muitos dos escritos de Kulisko, e eu vou mencionar alguns só para vocês verem que temas ele abordava. Kulisko era um membro normal dentro do colegiado da escola. E os de vocês, que conhecem os professores de Kulisko com Rudolf Steiner, conhecem eles também conhecem, quando Kulisko é mencionado lá. Eu liei por exemplo em uma conferência, como Rudolf Steiner na conferência dizia, und dann wird Herr Kulisko in der nächsten Woche die fünfte Klasse in Französisch übernehmen. E Kulisko, então, como ele era membro dos professores, do colegiado de professores, Rudolf Steiner menciona ele também como sendo um professor substituto, dizendo, então na semana que vem Kulisko assumirá as aulas de francês no quinto ano. E ele então também, como qualquer professor, substituí a professores. De manhã ele também era professor, não somente médico. E ele então elaborou, estruturou o ensino da química. E nesse livro, que o Dr. da Glöckler menciona, existe uma palestra sobre a primeira aula de química. E depois um outro artigo sobre como estruturar e como construir a aula de história natural na Escola Waldorf. E depois os doze grupos de animais. E depois os três, as três correntes principais do desenvolvimento da humanidade com relação à antroposofia. E muitas palestras sobre o coração, muito importantes. E quando Rudolf Steiner introduz Kulisko ao colegiado como médico escolar, ele faz uma palestra inteira sobre as perguntas e as necessidades relacionadas ao médico escolar na escola. E por isso nós sabemos tão precisamente o que Rudolf Steiner entendia como médico escolar. Isso é a conferência de Rudolf Steiner do dia 6 de fevereiro de 1921. E aí ele desenvolve um novo meio de observar crianças a partir de determinados pontos de vista, bem específicos. E diz que para o professor, a trimembração deveria estar tanto nos músculos como no sistema sanguíneo. E aí ele deveria observar tudo a partir desses três pontos. E aí é muito importante observar como as cabeças são formadas com relação aos membros, as medidas dos membros. O que diz isso a respeito do destino de uma criança quando ela tem a cabeça muito grande em relação aos membros? E isso agora hoje de noite eu não posso especificar muito, mas isso será assunto do congresso do colístico, a relação entre crianças de cabeça grande e crianças de cabeça pequena. O que isso significa? Ou crianças com boa e rica fantasia ou crianças com pouca fantasia, pobres em fantasia. Eu lhes contarei uma experiência minha antes de ser me tornar médica. Eu podia ser, antes de ir para a Dorna, eu podia dar aula, eu podia ser médica numa escola em Witten durante dez anos. Era uma escola jovem que estava se formando, eu pude participar da sua formação, fui convidada e achei muito interessante, gostei muito desse convite. Aceitei-o. E aí eu fui, uma professora do primeiro ano me pediu para observar uma criança, na sua sala, que após três semanas de início de aula, já estava sendo tão inconveniente, que ela não tinha certeza se poderia segurar essa criança na sala de aula. Era uma criança agressiva. Era uma criança agressiva. E a partir de temperamentos poderíamos dizer um pouco patológico. havia entre melancólico e colérico sempre uma alternância. Porque um colérico sadio, ele não é agressivo e um melancólico sadio não é, não rejeita. Ele consegue se falar com ele. E aí eu sentei nessa sala de aula e comecei a observar e percebi, era difícil, mas eu percebi, essa criança é tipicamente cabeça pequena. E então eu perguntei a professora. E então eu perguntei se não seria possível fazermos uma reunião com a mãe, a atriz, professora, médica e mãe, porque Rudolf Steiner indicou algumas medicações para crianças de cabeça pequena, mas que só podem ser dadas com a anuência da mãe. Porque ele diz que a mãe é um problema com a cabeça pequena, porque ele diz que a criança com cabeça pequena é uma criança que tem um problema de metabolismo, a digestão não se faz corretamente e os nutrientes não chegam até a cabeça. E a mãe está honesta... porque ela também sabia que o jovem não é tão fácil. E ela veio à conversa. E aí eu lhe perguntou, como é a perdão do filho? E aí ela disse, isso é muito estranho. Às vezes as ervas ainda não perdão no chão. Às vezes ele está perdido e às vezes ele tem desfácil. Então a perdão não é bom. E a mãe foi muito agradecida por essa reunião. Pois que a mãe também havia percebido e notado e sabia, conhecia seu filho, que também ele era difícil. E a doutora Micaela então perguntou a ela, como é a digestão dessa criança? Daí a mãe responde, olha, é muito interessante. Às vezes as ervilhas saem inteiras. Às vezes ele tem diarreia. Outras vezes ele tem constipação. É muito irregular. E aí eu lhe perguntou, se ela pode fazer um tempo. E aí ela pode fazer um tempo. E aí eu então perguntei à mãe, se ela, se é possível que após o almoço, naquela época ainda as crianças tinham aula só de manhã, almoçavam em casa e ele tinha a felicidade de ter uma mãe em casa que cozinhava para eles. Então ela perguntou à mãe, se ela podia fazer compressas mornas na região da barriga, todos os dias, depois da principal refeição, depois do almoço. E aí eu lhe perguntou a mãe, se ela pode fazer um tempo. E aí eu lhe perguntou, se ela pode fazer um tempo. E aí eu lhe perguntou, se ela pode fazer um tempo. E ela disse à mãe, é importante, e a mãe concordou. E ainda a doutora Mikaela acrescentou para a mãe que ela fizesse isso de forma que a criança realmente apreciasse essa hora, tornando essa hora algo esperado e algo calor, caloroso, contando-lhe uma história ou até se deitando ao seu lado para que a criança sentisse esse calor e gostasse desse calor. E aí eu lhe pedi o Argentum, o que Rudolf Steiner também empolgou para essas crianças, para que o sistema nervoso se abençoe. É um almoço para o sistema nervoso, em este caso. E ainda prescrevi o Argentum para essa criança, porque Rudolf Steiner menciona o Argentum como um medicamento de abençoe. Então, ele estimula o sistema nervoso, ele empolgou para esse crescimento. Então, ao lado de Argentum, Argentum D6, eu ainda acrescentei Chicoria. Ciciorium é o Ciciorium para a digestão, é uma flor azul muito bonita. Então, a mãe concordou, fez o que foi prescrito, e após 14 dias já, a professora se reportou à médica e disse, a criança está mais tranquila em aula. E aí eu tive a coragem e eu desplante de dizer à mãe, a senhora percebeu que já melhorou, mas para que pudéssemos ajudar a melhorar toda a Constituição, nós devemos continuar com isso durante alguns meses. E a mãe concordou, porque ela percebeu que ajudou. Então, eles continuaram o tratamento do outono, no Ministério do Norte, até a Páscoa, que é a primavera. E aí eu disse, então, a mãe concordou, e disse a mãe, bem, agora nós podemos parar. E a mãe disse, não, isso está fazendo tanto bem. Helena pode melhorar mais ainda, vamos continuar até as férias de verão. E aí, antes das férias de verão, a mãe disse ao filho, e agora nós vamos parar com esse lindo, com essas lindas compressas do abdômen. E aí a criança disse, não, justamente nas férias, não, vamos continuar, é tão bom. E a mãe ligou para a médica, para a doutora Micaela, e perguntou, e agora, o que eu faço? Simplesmente paro ou digo para ele, não, então vamos continuar? E aí eu estava muito mutig, e aí eu disse à mãe, sabe-se o que? O jovem tem um bom instinto. E aí eu fui muito corajosa e disse para a mãe, sabe de uma coisa, essa criança tem um instinto muito sadio. E aí eu disse para a mãe, sim, essa terapia foi indicada por Rudolf Steiner, mas ele também indicou o tempo, o ritmo, por quanto tempo isso é sadio fazer. E ele disse, se nós quisermos mudar o físico, a constituição física, temos que trabalhar nisso durante um ano todo. E eu acho que o jovem percebeu, que ele precisa disso por um ano inteiro, porque ele percebe que para estar dentro do seu corpo de uma forma nova, ele precisaria disso por mais tempo. Então eu disse à mãe, veja, se o jovem precisa e quer, continuar e depois o ano está no fim e nós vamos ver, o que isso trouxe. E que isso deu certo e que depois de um ano o pai foi transferido para uma outra cidade, a família teve que se mudar e a criança mudou de escola, mas foi para uma escola, Valdo. E aí a professora e eu, nós falamos com a mãe, sabe de que, o jovem está tão fechado e também harmonizando. A melhoria dizemos para a nova escola, não é que ele estava aqui no início, não é que o jovem está tão fechado e não é que o jovem está tão fechado. E aí eu disse para a mãe e a professora, a professora e eu falamos com a mãe e dissemos, veja, a criança está tão firme em si mesma agora, que nós vamos dar uma chance completamente nova para que ele comece de uma forma completamente nova na outra escola, nós não vamos mencionar dos problemas que ele teve aqui no início. E aí a mãe escreveu um pouco tempo, um muito obrigado e disse, e ela disse que no início da aula era uma pessoa que ele teve aqui no início. E ela disse que no início da aula, ele foi muito integrado, e ela queria agradecer. Essa criança não criou problemas e se integrou imediatamente bem na sua nova classe. E ela agradece muito pelo que foi feito por seu filho. Also, dieses Beispiel klingt jetzt natürlich sehr medizinisch, das ist es auch. Aber das ist eine Ausnahme in der schulärztlichen Tätigkeit. Es ist speziell für die groß- und kleinköpfigen Kinder, dass Rudolf Steiner auch Therapie angibt, medizinische. Wie Rudolf Steiner menciona tratamentos específicos. Isso não acontece para muitos outros casos. Also, in der Konferenz, wo er diese verschiedenen Kindertypologien schildert, da bezieht sich diese medizinische Therapie nur auf groß- und kleinköpfige Kinder. Für alle anderen Kinder gibt er eine rein pädagogische Therapie. Exatamente. Na palestra, in que ele fala de terapia para crianças, só para cabeças grandes e pequenas ele dá uma terapia médica. Para os outros casos ele dá uma terapia pedagógica. Ele indica uma terapia pedagógica. Das heißt, es ist wirklich eine Art Übergang zwischen Medizin und Pedagogik bei diesen speziellen Kindern. Das heißt, es ist wirklich eine Art Übergang zwischen Medizin und Pedagogik bei diesen speziellen Kindern. Und deswegen ist die Frage auch interessant, und das hat die Lehrerin von dem Jungen mit mir dann eben auch besprochen. Was empfiehlt Rudolf Steiner jetzt pädagogisch zu machen für diese kleinköpfigen Kinder? Und da ist interessant, dass er sowohl für die Großköpfigen als auch für die Kleinköpfigen dasselbe empfiehlt. Denn sie haben beide ein Problem gemeinsam, die Groß- und Kleinköpfigen. Porque ambos têm um problema comum, tanto os de cabeça grande, como os de cabeça pequena. Dass nämlich die Mitte, das rhythmische System, zu schwach ist. O problema comum aos dois é que o meio, o sistema rítmico é muito fraco. Deswegen können die strukturgebenden Kräfte vom Kopf, die in der Verdauung abbauend wirken, nicht genügend herunter. Und die Aufbaukräfte aus dem Stoffwechsel können nicht genügend herauf, weil die Mitte nicht kraftvoll genug vermittelt. Und deswegen empfiehlt Rudolf Steiner, um nun diese Mitte, bei den Kindern anzusprechen, egal ob der Kopf zu groß oder zu klein ist, die Mitte ist zu schwach. Dass der Unterricht so gegeben werden soll, dass er das Herz und die Gefühle ganz stark anspricht. Das heißt, dass der Lehrer, wenn er also mehrere dieser Kinder hat, seinen Unterricht dramatisch gestalten muss. Das heißt, wie ein Schauspieler eigentlich. Richtig reingehen in die Dinge, die er schildert, damit das für die Kinder faszinierend ist und sie ihre Gefühle da voll einbringen können. Und das war eine sehr erfahrene Klassenlehrerin. Und als ich ihr das gesagt habe, da sagt sie, ja, stimmt. Ich habe schon bei meinem zweiten Klassenzug gemerkt, wie die Disziplin sich verbessert, wenn ich beim Unterrichten aus mir herausgehe und sozusagen wirklich eine Performance mache von meinem Unterricht. Und dann hat sie die Erfahrung mit dem Kind und auch was sie da selber pädagogisch gemacht hat, dass sie diesen Unterricht noch dramatischer gestaltet hat für das Kind. Das hat sie dann in der pädagogischen Konferenz erzählt. Und da war eben dann das Schöne, dass durch diesen Erfahrungsbericht plötzlich in der gesamten pädagogischen Konferenz ein Gespräch darüber in Gang kam, wie man den Unterricht dramatischer gestalten kann, wie man sich da gegenseitig auch unter Kollegen helfen kann. Und dann wurde eben von anderen Kollegen das auch bestätigt, wie das für die Disziplin hilft, wenn man das macht. Und dann, após ela ter relatado essa experiência na reunião de professores, houve uma conversa entre os professores e os professores começaram a perceber e também a se ajudar a organizar esse tipo de ensino nas suas classes Das ist also jetzt ein Beispiel gewesen. Und jeder, der heute Kinder erzieht, hat ja fast kaum mehr ein gesundes Kind. Fast jedes Kind könnte so ein Beispiel sein. Wir kennen alle das Problem der Hyperaktivität, der Agressivität, der Depressión, der Mediensucht. Die Kinder und Jugendlichen bringen viele Probleme in die Schule. Nós todos conhecemos os Problemas de Superatividade, Hiperatividade, de Melancholia, de Vícios. E as crianças e os adolescentes estão trazendo muitos Problemas para dentro da escola. Und ich habe daraufhin auch mal die Konferenzen mit Rudolf Steiner angeschaut, welche Art von Schwierigkeiten die Kinder damals in die Schule mitgebracht haben. Und dann sieht man, vieles geht durch. Das gab es damals auch und das gibt es heute. Aber jedes Jahrzehnt bringt Verstärkungen oder auch neue Akzente, einfach durch die Zivilisation mit hinzu. Und jetzt habe ich nur über die Dinge gesprochen bisher, die sozusagen dem Lehrer auffallen als ein Problem. Und wo man dann oft auch das Bedürfnis hat, mit Eltern oder auch mit einem interessierten Arzt darüber zu sprechen. Wie kann man hier am besten helfen? Und umso mehr hat es mich erstaunt, in den Konferenzen etwas ganz anderes auch zu lesen. Da sagt Rudolf Steiner an einer Stelle... Und zwar, das Rudolf Steiner sagt zu den Lehrern, Ihr müsst euch ganz besonders um die Kinder kümmern, die nicht auffallen, die sogenannten braven. Und dann habe ich mich sehr beeindruckt, wenn ich in einem anderen Ort libe, in den Konferenzen von Steiner, wenn er sagt, dass ihr besonders müsst euch daran interessieren, mit den Kindern, die nicht aparezieren, und das ist heute besonders wichtig, weil man als Pädagoge gerade mit den sogenannten schwierigen Kindern schon so viel zu tun hat, dass man eigentlich froh ist, wenn ein Paar da still sitzen und einem keine Probleme machen. Und von daher habe ich den Eindruck, dass heute fast jedes Kind spezielle Aufmerksamkeit braucht. Wie kann man es in seiner Entwicklung so unterstützen, dass wirklich die Anlagen, die es mitbringt, zur Entfaltung kommen? Und deswegen ist diese Zusammenarbeit E por isso é tão importante o trabalho conjunto do médico escolar como professor, porque olhamos os dois para a criança e um pode apoiar o outro no desenvolvimento dessa criança. E quando se tenta isso, percebe-se que não é tão fácil esse trabalho conjunto professor e médico. Porque um médico normal não tem ideia do desenvolvimento, do desenvolvimento de um ser humano. Você sabe o que nós aprendemos no estudante medicina? Só patologia e terapia. Mas não há processos, não há desenvolvimento. Eu não ouviu em todo o estudante medicina. Doutora Micaela diz, sabe o que nós aprendemos no ensino, na medicina? Nós só aprendemos patologias, terapias, jamais sobre processos, jamais sobre desenvolvimento. Nenhuma aula eu tive sobre isso. E se eu não tivesse antes de ter estudado medicina, feito uma formação para ser professora. Eu queria ser professora, mas eu queria depois fazer medicina para entender melhor da criança. E eu me lembro de ser professor. E eu não me lembro, que eu não aprendi, o que eu preciso de escola para o novo. E então, eu entendi um pequeno e conhecimento. E então, eu apoiar o meu especialismo, eu tenho usado com estudante medicina. E assim acontece que, durante o meu estudo na universidade, nós formamos um pequeno grupo de pessoas interessadas nesse assunto e estudamos muito sobre desenvolvimento, sobre antroposofia. E também Cláudia Macchine esteve nesse grupo e a formação aconteceu paralelo à formação médica, essa formação de ser médico escolar. Então, nós tínhamos, exatamente, quatro estudantes de medicina, que queriam ser médico escolar. E então, nós tínhamos os pequenos médicos, que havia, consultado, convidado e deixamos nos contar sobre eles, o que eles não sabiam. Nós tínhamos quatro que queríamos ser médicos escolares, dentre os alunos da faculdade de medicina. E nós, então, convidávamos os poucos médicos escolares que existiam na época para nos darem conferências, para nos ensinarem, para falarem sobre como era ser médico escolar e nos instruírem. Não havia livros sobre isso. Es gab ja keine ausbildung, es gab keine bücher, es gab nur unser interesse für die Kinder und für die Pädagogik. Não havia livros, não havia formação, só havia o nosso interesse pelas crianças e pela Pädagogia. Und deswegen ist es gar nicht so leicht für einen Arzt, wenn er nicht sich irgendwie schon ausgebildet hat, überhaupt mit Lehrern zusammenzuarbeiten. Und deswegen haben viele Ärzte Angst vor den Lehrern, weil sie sagen, ja, wir verstehen ja viel zu wenig davon. Então, por isso é muito difícil a conversa entre professores e médicos, porque os médicos não entendem nada de desenvolvimento e eles sentem um pouco de receio de falar com os professores, porque eles não compreendem o que o professor precisa, porque eles não têm essa formação pedagógica e esse interesse anteriormente. E aí os professores por seu lado também têm aquele receio daquele jeito. O jaleco branco dos médicos e da aura médica, o que eles querem nos ensinar? Eles não entendem nada de pedagogia, mas eles são seres superiores. Então é muito importante que nós temos. Todos os dois, ambos professores e médicos, tenhamos em mente que essa é uma profissão nova médica escolar. E ela precisa ainda ser bem aprendida e tem que caminhar nas suas próprias pernas. E os professores precisam perceber que sem a ajuda dos professores, os médicos nem conseguem aprendê-lo, porque na universidade eles não aprendem isso. Eles só podem aprender a ser médicos escolar na escola. E agora também já há algumas décadas, nós incluímos na formação do médico do médico antroposófico, sempre algumas aulas sobre o médico escolar. E agora também há uma década começamos a fazer a formação específica de médico escolar por módulos, que vai durante três anos. E aí nós fizemos, por exemplo, na Inglaterra, nós acabamos de fechar um grupo que fez esse estudo durante três anos. E agora começa uma turma nova de formação de médicos escolares na Inglaterra. E o mais bonito foi que essa turma que acabou esse curso agora, eram 40 pessoas. e dentro deles não havia só médicos, havia também professores, terapêutas e também psicólogos e também alguns pais. E aí? E aí? Dado que, dentль até un type de тоже85, foi ou de transporte etc. E aí? E aí? E aí? E aí? E pelo trabalho conjunto durante tanto tempo, três anos, desenvolveu-se uma amizade entre as pessoas, de tal forma que também alguns médicos conseguiram ser admitidos como médicos escolares em algumas escolas. E muito importante é que o médico percebe e entende muito bem o papel do médico no escolar. Porque se um médico está no seu consultório ou numa clínica ou no seu trabalho dentro de um hospital, então ele ou você é o chefe. O médico está aqui, e tudo se torna, como se torna a doença do médico e terapêutico. É um paciente, mas o médico tem o que dizer, ele é a autoridade. Nessas instituições e nessas situações, o médico é a autoridade e todos os outros tratamentos seguem a sua recomendação. Eles são auxiliares ao que o médico diz. O médico é o que está no topo. E na escola, quem é o chefe? Claro, o professor e não o médico. Cada professor dentro da sua classe é o chefe. E dentro do colegiado, ali, o bom espírito, o espírito Waldorf é o chefe. E nós estamos ensaiando a colegialidade, o companheirismo. E ali, o médico é um colega entre colegas, assim como o professor de francês, de química, o professor de classe. Cada um tem sua matéria. E assim, se a gente tem um tempo interesse. integrado na escola, como eu tive, a gente também assume as funções de professor. E se mostra como um professor melhor ou menos bom. Mas a gente se mostra. E aí, se recebe um respeito muito grande dos professores, porque se está dentro das salas de aula várias vezes, e em várias salas diferentes, e o professor percebe, poxa vida, ele se esforça muito, porque para nós darmos uma época já é um esforço tremendo. E ele se dissipa em várias, em várias aulas. E isso é muito bonito, porque dentro de uma escola, a gente consegue aprender coleguismo de uma forma completamente diferente. Isso não existe nas clínicas ou no hospital. E aí também é muito gratificante verificar, num trabalho com um professor, ou vários, sobre uma criança, e perceber que nós podemos ajudar. Ajudar-nos mutuamente. Isso é gratificante. E eu percebi agora que em vários lugares do mundo começam a se formar médicos escolares. E isso agora começa, está incipientemente começando. E eu percebi... E justamente para os nossos tempos atuais, importantíssimo que os médicos, na sua formação, percebem que um médico escolar tem sua função e é muito importante, justamente para a nossa época. E agora estamos começando com essa formação no mundo todo. E eu acredito que essa formação, que aparentemente vem num tempo especial e que necessita desse tipo de médico, porque as crianças estão necessitadas dessa ajuda para que consigam se desenvolver. E que muitos professores, muitos médicos agora aprendem a conhecer essa formação. E que também é um pouco, e que também é um novo, em Stuttgar do estado, em Stuttgar da Waldorfschule, em caso de emissão, com a ideia, em que a ideia, em Zusammenhang com a l'Era-Ausbildung, um um Instituto para que seja, um Instituto para que se desenvolve, um que um Instituto para que se desenvolve, E bem novo também é que agora na escola de Stuttgart se criou um instituto para, juntamente com a formação de professores, se ter uma formação junto com uma médica escolar. Das heißt, es ist so wie ein neuer Anfang, mit viel besseren Möglichkeiten, als ich es in meiner Jugend hatte, dass jetzt von beiden Seiten das Interesse wächst. E agora é com mais facilidade que as pessoas que fazem a formação têm acesso a isso muito melhor do que na minha época, porque o interesse está crescendo de ambos os lados, tanto médico como dos professores. Zum ersten Mal fragt die Lehrer Ausbildung in Stuttgart, nach der Zusammenarbeit mit den Schulärzten, und gründet so ein Institut, das ist ganz neu, das ist in diesem Jahr entstanden. E é muito novo, é a primeira vez que a formação de professores de Stuttgart pergunta por um auxílio de médicos, terapêutas, de formação de médica, medicina, terapêutica, dentro e forma um instituto. Isso aconteceu este ano, isso é muito novo. E isso só se tornou possível a partir daquele pequeno grupo interessado na época, em que ela era estudante. E hoje existe, existem mais ou menos já 200 médicos escolares. Und das sind jetzt nur die, die in Europa sind. Wenn ich die Schulärzte weltweit nehme, denke ich, sind wir heute schon 3 bis 400, fast so viele, wie es Priester in der Christengemeinschaft gibt. Und trotzdem müssen wir ehrlich sagen, Es ist alles noch ziemlich am Anfang und umso schöner, dass eben so ein großes Land wie Brasilien, mit den vielen Waldorfschulen, jetzt auch anfängt, sich aktiv um diesen Impuls zu gemühen. Ich finde das ganz großartig. Ja, ich danke der Ursula ganz, ganz herzlich für die gute Übersetzung. Und ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen Zeit haben. Das kannst du nicht sagen, ob es gut war. Doch, ich habe ziemlich viel verstanden. Und ich weiß nicht, ob jetzt noch ein bisschen Zeit ist, auch für Aussprache, oder ob das jetzt genug ist. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut über dieses Thema euch ein wenig erzählen zu dürfen heute Abend. Ich habe die Organisation jetzt gefragt, ob das möglich ist, oder ob das drinne steht. Genau, jetzt geben wir unser Mandat wieder zurück. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, saiba ich. Ja, ja, ja. Ja. ser? Até agora não surgiu nenhuma pergunta. Mas se tiver uma muito pulsante... Deixa sim, deixa sim, Tânia. Lá são 11 horas e tanto já. Tem duas perguntas. Existe alguma meditação específica no trabalho do médico escolar? Tem uma outra pergunta. Qual o maior desafio para o movimento de médicos escolares no mundo? São duas perguntas e vamos parar nessas duas. A primeira é se existe uma meditação específica para o médico escolar. E a segunda é qual o maior desafio para o movimento de médicos escolares no mundo. o que é o que é? Obrigada. Und die haben Rudolf Steiner um einen Extrakurs für junge Mediziner gebeten und den hat er ihnen gehalten. Und da ist so viel Freundschaft entstanden mit ihm und Ita Wegmann, dass Rudolf Steiner gesagt hat, wir wollen jetzt eine correspondierende Gemeinschaft bilden, ihr schreibt, Frau Dr. Wegmann und mir fragen, und wir schicken euch einen rundbrief mit den Antworten. E aí surgiu uma amizade tão grande entre os médicos, Ita Wegmann und Rudolf Steiner, entre esses jovens médicos, que o Steiner disse, vocês nos mandem as perguntas e nós vamos tentar respondê-las. Und dann haben die alle möglichen Fragen geschickt und wir haben eben einen solchen Rundbrief, wo Rudolf Steiner und Ita Wegmann diese Fragen beantworten. Und dann schreiben aber Rudolf Steiner und Ita Wegmann auch noch etwas von sich aus, was sie den jungen Ärzten gerne sagen wollen. Und dann, Rudolf Steiner und Ita Wegmann acrescentam algo de si próprios, algo que eles gostariam de dizer a esses jovens médicos. Und da raten sie den Ärzten, sie sollen unbedingt mit den Lehrern zusammenarbeiten. Das sei für die Zukunft sehr wichtig, denn die Entwicklung des Menschen ist gefährdet. Man muss sie schützen. Und dann, Rudolf Steiner und Ita Wegmann sugieren aos médicos que trabalhem intimamente com os professores, já que o desenvolvimento das crianças está sendo ameaçado e precisamos proteger esse desenvolvimento. E ele diz que educar é um silencioso curar. Ja, wenn man zum Arzt geht, dann ist das dramatisch, da tut einem was weh, man ist krank, man fühlt sich nicht gut, das ist nicht leise, das ist laut. Quando você vai ao médico, é porque alguma coisa dói, a gente não se sente bem e isto é alto, isso soa alto. In der Schule hat man die Kinder im gesunden Zustand, im leisen Zustand und kann jeden Tag durch die Art, wie man mit ihnen arbeitet, etwas zum Besseren oder zum Schlechten verändern. Es gibt immer mehr Bücher in Europa, das Schule krank macht. Sempre mais livros na Europa aparecem com o tema A escola é que adoece. Und wenn man Erwachsene fragt, wie sie an ihre Schulzeit zurückdenken, da kriegt man sehr verschiedene Antworten. Da gibt es viele Kinder, die durch zu strenge Lehrer, zum Beispiel, traumatisiert sind, die gar nicht gerne an ihre Schulzeit denken. Und das ist eben etwas, was Rudolf Steiner in diesem Rundbrief für die Jungmediziner anspricht. Er sagt, wenn man die gesunde Entwicklung fördern will, dann muss man die Pädagogik wie eine Therapie, wie ein leises Heilen, wie ein ständiges Fördern verstehen. E se nós queremos, nessa circular que Ita Wegmann e Rudolf Steiner enviaram aos médicos, ele diz, se nós quisermos que o desenvolvimento seja sadio, a terapia, a pedagogia, como um sanar silencioso, um sanar não alto, e um estímulo constante do desenvolvimento, tem que ser feito na pedagogia. Dann ist die Schule nicht ein Ort der Wissensvermittlung, sondern die Wissensvermittlung wird ein Instrument für dieses leise Heilen. Es wird ein Instrument der gesunden Entwicklung. Der Lehrplan wird ein therapeutisches Instrument. Und da hat Rudolf Steiner eben das dann in einer Meditation zusammengefasst und die möchte ich euch gerne sagen und die Ursula wird sie einfach Satz für Satz übersetzen. Ok. E isso Rudolf Steiner fez e transmitiu numa Meditação. E eu vou traduzir frase por frase. Es war in alten Zeiten. Houve em tempos antigos. Da lebte in der eingeweihten Seelen. Vivir nas almas De los Iniciados De los Iniciados Ya, danke. Y vivir nas almas De los Iniciados Kraftvoll de Gedanque Con Muita Forza Con Muita Forza O Pensamento Das krank von Natur Ein jeglicher Mensch sei Que por natureza Todo ser humano E doente Und erziehen ward angesehen gleich dem Heilprozess Y educar Y educar era considerado como o processo curativo Der dem kinde mit dem reifen die Gesundheit zugleich abrachte Que trazia a criança Juntamente com o amadurecer A saúde Für des Lebens Vollendetes Menschsein Para a vida De ser Un ser humano Completo Sehr schön Das ist also diese Meditação Da ist der ganze Impuls Der Zusammenarbeit Zwischen Lehrer und Arzt Wie in einer Nussschale Zusammengefasst Nessa Meditação Todo o impulso Do trabalho Conjunto Médico E professor Está encerrado Como dentro De uma noz Aber Es wird dort auch Von den alten Eingeweihten Gesprochen Das heißt In alten Zeiten Waren Lehrer Priester Und Ärzte Noch uniprofessionell Das war In einer Hand Und was früher noch Wie in Personalunion War Das muss heute Durch Zusammenarbeit Neu entstehen Und deswegen hat es mich Sehr gefreut Als ich in Dornach Sektionsleiterin war Dass einmal Ein Lehrer Kam und gesagt hat Rudolf Steiner Hat doch Kurse gegeben Für Priester Und Ärzte Können wir nicht Auch Tagungen machen Für Lehrer Priester Und Ärzte Und das haben wir Zwölf Jahre lang gemacht Und das war Und deswegen habe ich mich sehr froh Wenn ein Tag Ich war noch In der Sessão Medica Ein Professor Chegou In Dornach Und sagte Rudolf Steiner Fez Kursos Para Médicos E Sacerdotes Não podemos Nós Fazer Kursos Para Médicos Sacerdotes E Professores E Por 12 Anos Isso Foi Feito In Dornach Ja Und zu der Zweiten Frage Was Sind Heute Die Größten Herausforderungen Möchte Ich Auch Noch Ein paar Worte Sagen E Quanto A Segunda Pergunta Quais São Hoje Os Maiores Desaf Para O Médico Escolar No Mundo Ela Quer Dizer Algo Da Steht Die Künstliche Intelligenz An Ersta Stelle De Herausforderungen Aí Im Primeiro Plano Está A Inteligencia Artística Also Artificial Nicht Künstlerisch Ah Entschuldigung Não A Intelligencia Artificial Essa É O Maior Desafio Im Primeiro Lugar KI Also Medien Intelligenz Ja As Medi As Technologias Was Was ist Daran Und Daran Ist Die Riesen Herausforderung Dass Kinder Und Jugendliche Bevor Sie Selbstständig Ihre Intelligenz Benützen Lernen Geflutet Werden Mit Informations Und Artifiziella Intelligenz Sodass Sie Ihre Eigen Competenz Gar Nicht Richtig Entwickeln Können E Aí O Grande Desafio E O Grande Problem É Que As Crianças E Os Jovens São Avassalados Com Essa Intelligencia Artificial Antes De Eles Poderem Desenvolver A Sua Própria Intelligencia E Suas Próprias Competências Eine neue Studie In Deutschland Hat Gezeigt Dass 3% Aller Kinder Und Jugendlichen Schwer Medien Süchtig Sind Und Es Wird Vermutet Dass Die Dunkel Ziffer Viel Größer Ist Um Estudo Na Alemanha Mostrou Que 3% Das Crianças E Jovens Que Já Estão Viciadas Nessas Tecnologias Estão Realmente Muito Ameaçadas Mas Na Verdade Pensa-se Que São Maiores Esses Números Und Süchtig Bedeutet Ja Richtig Krank Das Heißt Viele Kinder Sind Medien Abhängig Aber Noch Nicht Süchtig Ser Viciado Isto Já É Doença Hoje Dia Existen Muitas Crianças Que São Dependentes De Meios De Inteligencia Artificial Mas Isto Ainda Não É Vício E Deswegen Ist In China Wo Ja Ein Sehr Straffes Regime Ist Jetzt Ein Verbot Auf Dem Weg Für Computerspiele Die Firmen Werden Ganz Hard Angegangen Dass Sie Keine Verbung Mehr Machen Und Man Hat Große Sorge Dass Die Jugend Verblödet Da Endert Sich Gerade Etwas Na China Que Tem Um Sistema Político Bastante Rigoroso Hoje Em Dia As Firmas Que Faz Jogos Para Crianças São Multadas De Uma Forma Muito Pesada Porque Está Se Percebendo Que As Crianças Estão Ficando Mais Boas Burras Und Als Ich Das Jetzt Gerade In Unser Zeitung Gelesen Habe Von China Filme Eine Erfahrung Ein Die Wir Vor Ein Paar Jahren In Einem Chinesischen Elite Gymnasium In Malaysia Hatten Und Jetzt Ich Lese Die Notizia Im Journal Sobre China Ich Erinnere Eine Experiência Que Tivemos In Malaysia Sind 30% Der Bevölkerung Chinesen Und Die Anderen Sind Malayan Na Malaysia 30% Da População São Chineses E 70% Restante São Da Malaysia Und Und hatten Unsere Ausbildung In Anthroposophische Medizin In Kuala Lumpur In diesem Elite Gymnasium Da Waren Wir Eingeladen Dort Die Ausbildung Zu Machen Und Nós Fomos Convidados Nesse De Fazermos A Formação De Médicos Anthroposophicos Nessa Escola Da Malaysia Que Era Uma Escola De Elite Und Der Direktor Der Kam Immer In Den Pausen Und Wollte Uns Ein Bisschen Kennen Lernen Und Haben Wir Unterhalten Und Dann habe Ich gefragt Wie Er Mit Den Elektronischen Medien In seiner Schule Um Geht Und Ich Perguntei Wie Er Trata Problem Das Medias Electronicas Na Su Escola Und Da Hat Er Gesagt Also In seiner Schule Sind Über 1000 Schüler Von Der Fünften Klasse Aufwärts Er sagte Wir Nehmen Nur Schüler Auf Wo Die Eltern Und Die Schüler Unterschreiben Dass Keine Smartphones Und Tablets Mit In Die Schule Gebracht Werden Wir Wollen Die Intelligenz Entwicklung Unsere Schüler Nicht Gefährden Und Da War Ich So Begeistert Dass Ich Einen Abrasso Bei ihm gemacht Habe Ich Fiquei Tão Enthusiasmada Que Lhe Dei Un Abraço Also Das Ist Eine Herausforderung Aber Die Zweite Herausforderung Die Ist Auch Nicht Zu Unterschätzen Und Das Ist Die Verarmung Des Gefühls Lebens Das E Des 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 O Segundo Que Também Non Se De Des Des Considerar É O Empobrecimento Dos Sentidos Depression und Aggression Nehmen Zu Weil Die Gesunde Gefühls Entwicklung Nicht mehr Gelingt Depressão e agressão aumentam porque o desenvolvimento sadio dos sentidos não mais consegue acontecer. Das Leben ist so gepregt von Stress, von Hetze, aber auch von Angst, dass eine gesunde Gefühlsentwicklung zu kurz kommt. A vida está sendo tão intensamente dominada por Stress e também por medo que um desenvolvimento normal e sadio dos sentidos não consegue acontecer. Und deswegen müssen Schulen eigentlich wie Schutzräume werden, dass in den Stunden, wo die Kinder und Jugendlichen bei uns sind, sie eine gesunde, emotionale und intellektuelle Reifung durchmachen können. Und eine dritte Herausforderung, das ist vor allem bei den Jugendlichen ein großes Problem, dass man sehr oft eine willensschwäche, eine motivationsschwäche findet, bis dahin, dass die Jugendlichen nicht wirklich wissen, was sie wollen. Das menschliche Ich braucht aber eine gesunde Seele, um Selbsterkenntnis üben zu können und dem Menschen die Möglichkeit zu geben, dass man weiß, wer man ist, dass man zu sich kommt. Einen Moment. Ich sage es doch mal. Ja, bitte. Das menschliche Ich braucht einen gesunden Seelenraum, um Selbsterkenntnis machen zu können, um zu sich zu kommen. Ja. Ja. O eu humano precisa de uma alma sadia para conseguir chegar a um autoconhecimento, para chegar a si próprio, para conhecer-se a si próprio. Wenn aber die Fähigkeit zum selbstständigen Denken nicht wirklich da ist, keine Liebe, keine Wärme für das Menschliche da ist und der Wille geschwächt ist, dann kann das Ich sich nicht halten. Es kommt zu einer Fehlentwicklung des Ich. Mas, quando há falta de amor, falta de calor, o Eu não consegue se desenvolver. E se a alma não consegue se desenvolver sadiamente, e a vontade, começa a ficar fraca. Então, o Eu também não consegue se conhecer. Die größte Herausforderung ist, wie kann man durch Schule und Unterricht die nötige Unterstützung geben, dass die Seele sich so gesund entwickelt, dass ein Ich in ihr Leben unbewusst werden kann. Dass überhaupt das Menschsein gelingt. O maior desafio é, como eu posso fazer o meu ensino, a minha educação, de tal forma que a alma se desenvolva sadiamente, para que dentro dela possa viver um Eu e se perceber um Eu. Eu sempre entendo cada vez melhor, por que Rudolf Steiner na Antropologia geral disse, dass die Hauptaufgabe der Erziehung ist, dem Kind zu helfen, sein Gefühlsleben von der unbewussten Verhaftung mit dem Körper loszulösen. Que a tarefa principal é desenvolver o anímico da criança, de tal forma que ele consiga se desprender do físico und an das Denken anzuschließen. E se ligar ao pensar. Denn wenn das nicht gelingt, wäre man im späterem Leben, dem Leben nicht gewachsen. Man wird mit dem Leben nicht fertig. Porque se isto não ocorre, mais tarde a gente não consegue lidar com a vida, a gente não consegue viver. Als ich das in meiner Studentenzeit gelesen habe, kam mir das sehr abstrakt vor. Wenn ich die Jugendlichen heute sehe, verstehe ich es immer besser. Die Kräfte richtig benutzen. Vielen Dank. Quero agradecer à Ursula pela sua preciosa e calorosa contribuição. Agradecer à doutora Michaela. Oi? Vocês conseguiram entender? Muito bem, muito bem. Me deu saudades, Ursula, confesso. Vivi aqui um momento muito nostálgico com você. Agradecer à doutora Michaela por compartilhar todo o seu conhecimento com todos nós, nos entregar esse conhecimento de uma forma tão... Aqueceu o nosso inverno aqui no Brasil. Algumas partes do Brasil estão bem frias. agradecer a organização, agradecer a organização, a doutora Cláudia, a Alessandra, a federação, por nos apoiar também, e toda a sessão médica e pedagógica daqui. Agradecer às pessoas que estão participando, que ficaram até agora. Tivemos um número grande de participantes, mas algumas pessoas precisaram sair e dizer que esse foi o primeiro... Relembrar que esse foi o primeiro evento de encontros preparatórios para o Congresso do Colisco, que acontece pela primeira vez no Brasil em janeiro de 2023. O nosso próximo encontro será no dia... Repete. A Alessandra já colocou... 22 de setembro. 22 de setembro, e depois teremos também o encontro no dia 30 de setembro. De outubro. De outubro. Isso. Muito obrigada. Se vocês sentiram tocados, também poderão contribuir voluntariamente para que o impulso do Congresso siga em frente. A Alessandra colocou os dados no bate-papo. Ok. Doutora Michaela, uma boa noite. Obrigada. Michaela, muito obrigada, por que eu pudesse traduzir. Foi para mim realmente muito bom. Obrigada. Sim, mas igualmente. Obrigada. Foi muito bom. E boa hora. tudo de bom para os próximos encontros e para os preparativos até janeiro. Adios. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Boa noite Alcir e obrigado pela oportunidade como uma estreia eu acho que deu mais ou menos, não é? É ótimo Mandou bem Úrsula Eu tava bem nervosa porque é a primeira vez que eu faço isso à distância e eu sou alguém que não como se diz, domina essas tecnologias Bom acho que podemos nos despedir né? A lei já se foi deve ter um compromisso porque a lei é cheia de compromissos Muito obrigada doutora Cláudia, Úrsula eu me despeço de vocês, tá bom? Tá bom Tchau 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 Tchau